A antiga escola primária de São Miguel, na freguesia de Madalena e Biselga, Conselho de Tomar, é agora a nova sede da Associação de Desporto e Dança Tomar Célio, sendo que houve registro para a realização de uma sessão formal de inauguração, no que foi classificado como um marco importante na vida da jovem coletividade. A Tomar Célio é composta por quatro áreas, desde logo o Tomar Copos, futebol, Célio, danças, saca-rapos, música e o recém-criado grupo de recriação histórica, Sala de Armas. A ERTE se marcou presença nesta inauguração, à altura em que Francisco Simões, presidente da Tomar Célio, falou de um momento muito importante, referindo-se a um espaço que era ambicionado há muito. Este é um momento muito importante para nós. Finalmente conseguimos ter um espaço onde podemos ter os nossos departamentos, um espaço de convívio, que há muito ambicionávamos, ainda não está concluído, há de ir com o tempo, vai devagar, passo a passo, mas muito já foi feito. Hoje vamos aqui desterrar uma pedra alusiva a isso. Vou passar a palavra aqui ao Sr. Presidente, que ele certamente também quererá dar aqui umas palavras a nós. Muito obrigado. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, de Tomar elogiou o trabalho que tem sido feito no aproveitamento da antiga escola, sendo que, numa análise mais global, olhou para aquela que tem sido a política de cedências da autarquia. Dizer-vos de forma muito simples que é um gosto muito grande estar aqui hoje e ver o trabalho que tem desenvolvido aqui, enfim, no aproveitamento desta antiga escola, portanto, deste edifício municipal, como sabíamos, naturalmente, que ia acontecer. E deixem-me dizer-vos, ao longo destes 10 anos, faz este ano, precisamente 10 anos, começámos a ceder estes edifícios às mais diversas entidades, juntas de freguesia, associações. Não estão todas, naturalmente, ao mesmo nível, digamos assim, cada um tem as suas possibilidades, cada associação tem as suas possibilidades na sua reabilitação ou naquilo que vão conseguindo fazer, na melhoria e no aproveitamento dos espaços, mas são cerca de 50 edifícios. E, acima de tudo, o mais importante é isto, é que cada um, à sua maneira, eles estão ao serviço da comunidade. E este que está aqui é um excelente exemplo, até porque era uma escola que esta encerrou há menos tempo, portanto, tinha encerrado, encerrou já, na verdade, durante a nossa vigência, foi, aliás, a última, foi a última escola que encerrou, e, portanto, estava com, enfim, com condições ainda relativamente boas, mas, apesar disso, vocês já fizeram muito, ainda para além disso, para aproveitar. E, acima de tudo, o que importa é mesmo isso, é aquilo que estes espaços passam agora, com novas funções, mas mantendo-se ao serviço da comunidade. Para os mais velhos, mas também, e muito, quero sublinhar isso muito, para os mais novos. A tomar Célio, nas suas várias apartamentos, como dizia há pouco o Paulo, ou o Francisco, agora estava a pensar no presidente de outra associação, que vi ali numa foto, mas o Francisco dizia ali dentro, quando explicava aos departamentos aqui da Tomarceli, que têm vindo a crescer, todos eles, naturalmente, importantes, mas, permita-me sublinhar aquele que trabalha com as crianças, e, portanto, que vai também, nos mais novos, criando esse bichinho. E, no fundo, aqui no caso desta antiga escola, portanto, mantendo essa ligação com a formação e educação das crianças. Portanto, para não me alongar muito, dar-vos os parabéns pelo trabalho que aqui têm vindo a fazer. Com certeza, há ainda muito. É o espírito que o citivismo reflete-se aqui também neste edifício. Não se pode fazer tudo de um dia, é para ir fazendo. Mas têm aqui um magnífico espaço, portanto, deem-nos razão, deem-nos razão na escolha que fizemos, usem-no bem, e, como têm feito, e como com certeza vão continuar a fazer. Para Tomarceli, aqui para São Miguel, mas, naturalmente, para a freguesia e para o Conselho, obrigado por tudo aquilo que fazem. Luísa Henriques, Presidente da Junta de Madalena e Beselga, disse que a freguesia ganhou, assim, a 13ª Associação, elogiando a dinâmica da Tomarceli. Obrigado por terem acolhido, ou seja, por terem vindo para este espaço e aceitarem este espaço, que era uma pena estar fechado. Vieram dar vida à nossa freguesia, que tão importante é. Quando falamos no meio rural, que é sempre um meio que está muito envelhecido, que bom que é trazerem crianças para o nosso território. Serão a nossa 13ª Associação, portanto, somos uma freguesia muito rica a nível do associativismo. Portanto, é a 13ª Associação da nossa freguesia, como pelos números podem ver, que é uma freguesia muito rica. E contem connosco, para aquilo que for necessário, para melhorar o espaço. Portanto, dentro do que é as nossas possibilidades, estaremos disponíveis para colaborar convosco, está bem? E parabéns pelo espaço que está aqui, que está muito bonito. Quem conheceu anteriormente, que eu conheci, que brinquei muito neste espaço, está muito bonito, e que as crianças possam desfrutar, como nós anteriormente também já desfrutámos. Obrigada e bom dia a todos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite! Boa noite! Boa noite!